Um ativo comprado por 100 milhões de dólares duplicou de valor após 20 anos, legal? O valor mais próximo da taxa anual de retorno proporcionada por esse investimento, considerando-se o sistema de capitalização composta, é... Pessoal, antes de começarmos aí a brincadeira, vamos entender a nossa tabela, beleza? O que significa isso aqui na tabela? Ele está me dando uma coluna para o x e outra coluna para o 2 elevado a x. Exemplo, qual é o resultado de 2 elevado a 0,03? Aí eu vou olhar aqui, ó, 0,03 é 1,0210. 1,0210. Então eu preciso entender a tabela antes de começar o probleminha. Por quê? Com certeza em algum momento da questão, vamos utilizar uma dessas informações. Vamos lá, vamos fazer aqui mais um exemplo. A primeira coluna é do x e a segunda coluna é do 2 elevado a x, beleza? Então vamos lá, vamos supor agora que o x seja igual a 0,04. Como é que vai ficar ali a potência? Vai ficar 2 elevado... Zero trauma, gotinhas do saber. A gente só está trocando uma ideia. Não entra em depressão ainda, vamos lá. Financeira faz isso com os alunos, né? Deprime. Vamos lá, não entra em depressão ainda, tá? O tio Marcão está aqui, beleza? Então vamos juntos. Vamos lá. Então o x vale 0,04. Então 2 elevado a 0,04 vai dar qual resultado? Está aqui, ó. 1,0281. E assim por diante, beleza? Então treinamos ali a tabelinha. Agora sim vamos para a questão. Deixa eu sair dali, que eu estou em cima da questão e depois eu volto. Vamos lá, pessoal. Juros compostos, não é isso? Ó, sistema de capitalização composta. Então se o sistema é de capitalização composta, qual é a formulazinha? Montante, ó, a formulazinha dos juros compostos. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Legal? Então montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a nossa formulazinha. Vamos lá. Qual é o contexto da questão? Ele fala o seguinte, ó. Que tem um ativo, né? Um ativo, perdão. Comprado por 100 milhões. Duplicou. Duplicou. De valor. Após 20 anos. Então vamos lá. 100 milhões. Vou colocar aqui. Seria o meu capital. E 200 milhões seria o meu montante. Por quê? Ele está falando na questão que você aplicou. 100 milhões. E em 20 anos esses 100 milhões duplicaram. Ou seja, o 100 virou quanto? 200. Então você comprou por 100. E 20 anos depois duplicou. Passou para quanto? 200. 200. Não é isso? E 20 anos depois passou para 200. E ele está querendo saber o valor da taxa. Legal? Esse é o cenário da nossa questão. Comprou por 200. E 20 anos depois duplicou. Ou seja, você aplicou 100. E resgatou quanto? 200. E ele está querendo saber o valor da taxa. Vamos lá. Aplicando a fórmula do montante. Essa daqui. Vamos lá. Substituindo. Montante. Quanto vale o montante? 200. É igual ao capital. Qual o capital? 100 vezes o fator elevado ao tempo. Ou seja, vai ficar f elevado a 20. Legal. Matemática básica agora. O 100 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaríamos com f elevado a 20 igual a 200 dividido por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. Simbora com a continha. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Quanto é que dá 200 dividido por 100? Vai dar 2. 200 dividido por 100 dá 2. Esse cara passa para o outro lado em forma de raiz. Então, f é igual a raiz vigésima de 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 20. Legal? Só que Marcão, ele está pedindo a taxa. Sim. A taxa é o fator, né? A taxa é sempre igual ao fator menos 1. Se eu tenho o fator, subtende-se que eu tenho a taxa. Legal? Então, a taxa está aqui. Quem é a taxa? É o fator menos 1. Pessoal, aonde está a malandragem da questão? Vamos lá. Vou pedir aí para você fazer essa continha. Quanto dá 1 dividido por 20? Vamos lá. 1 dividido por 20. Faz essa continha aí, Putinho Marcão. Sem calculadora. Vamos lá. Vou até molhar aqui a palavra para ver se o inimigo sai de perto de você. Vamos lá. 1 elevado a 20. 1 elevado a 20. Até pintei aqui de amarelo. Quanto dá o valor dessa continha? Estou tranquilão. Vamos ver se você está em dia com a matemática básica. Já dei um tempinho. Vamos lá. 1 dividido por 20. 1 dividido por 20. Não dá para dividir? Você coloca um zero e a vírgula. Não dá para dividir ainda. Coloca mais um zero. Colocou dois zeros seguidos? Você coloca outro zero. Agora você faz a divisão. 100 dividido por 20 vai dar 5. Resto o quê? Zero. Então, 1 dividido por 20 é a mesma coisa que 0,05. Legal? Então, F vai ser igual a 2 dividido por 0,05. Olhando aqui na tabela, ele me dá esse valor. Quando X é 0,05, 2 elevado a 0,05 vale 1,0353. Então, o fator, eu já tenho. Está ali. É 1,0353. Legal? Então, é só olhar ali na tabela que ele te dá o resultado. Só que isso é o fator. E eu quero a taxa. A taxa é o fator menos 1. Então, a taxa seria igual... Vou fazer a conta aqui em cima. 1,0353 menos 1. Isso aí vai dar 0,0353. Que, percentualmente, falando, para achar o valor percentual, é só você multiplicar por 100 ou voltar duas casas. Quer achar o percentual? Volta duas casas. Uma, duas. Então, esse cara, percentualmente falando, seria 3,53. Então, pessoal, a taxa correspondente a esse fator é de 3,53%. Que, olhando as opções, que, olhando as opções, é aproximadamente 3,5. Gabarito, letra D de dado. Legal? Então, é isso que você vai encontrar na sua prova do Banco do Brasil, como eu falei. Eu não vou mentir aqui para você começar a te dar aqui um monte de goiabada, questõezinhas que não caem na prova do BB. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar sempre a verdade, por mais que o início seja complicado.